Olá, meu nome é Matheus Portugal e hoje eu vou ensinar como a gente pode trocar a tarraxa e colocar num violão de nylon, de pino grosso, mas a técnica é bem similar no caso do violão de pino fino. Então acompanha aí e aproveite e já deixa aquele like e inscreva-se no nosso canal. Vamos lá? Então, nesses vídeos, gente, eu vou ensinar como trocar a tarraxa de violão. Bom, a primeira coisa que a gente vai observar é se a tarraxa é do pino grosso ou do pino fino. Aqui eu tenho uma fechadinha aqui, comprei da Deval. Essa aqui eu acabei de abrir, ela vem com uma série de parafusinhos, eles vêm fechados aqui atrás. E a gente observa, normalmente o violão de nylon é pino grosso, mas pode acontecer que não seja. Aqui é um violão tonante, só para eu demonstrar mesmo. Então aqui a gente coloca a tarraxa e a gente vai partir a furação desses furinhos aqui, tá vendo? Porque às vezes a nossa tarraxa é diferente a furação. Tá, gente? Às vezes dá certo, mas às vezes não dá. Tá? Às vezes ela fica um pouquinho deslocada e a gente tem que furar de novo. Se for o caso e se esse furo estiver atrapalhando, eu recomendo a gente tampar esse furo anterior. Então a gente pega um palitinho de dente, tá gente? A gente pode colocar ele aqui no furo e a gente cola ele aqui dentro. Então a gente põe um pouquinho de cola. Pode ser cola de madeira, pode ser tight bond, né? Eu costumo usar essa tight bond, é a melhor qualidade, mas pode ser até super bonder mesmo. Depende da velocidade que você quer fazer seu serviço. Pode ser com a ponta do palito, que é mais fácil de colocar no furo, né? A gente enfia lá dentro e pode quebrar. Ah, ficou uma pontinha pra fora. Nem como a gente resolver isso depois. Ok? E a gente vai e preenche todos os furinhos. Beleza? A cola é base água, né gente? Então não tem muito problema se ela sair um pouquinho. Esse que é às vezes o problema. A gente usar uma cola cianucrilato, né? O caso da Superbonder. Às vezes ela vai nos atrapalhar depois. Se algum furo for igual, por exemplo, esse daqui eu sei que é igual. A gente pode tentar manter. Mas às vezes, na hora de colocar o parafuso, ele vai ficar em falso. Né? Então é interessante às vezes a gente colar para garantia mesmo. Ok. Se ficar um pouquinho pra fora, a gente pode cortar com formão. Muito cuidado pra não tirar o verniz, né gente? E aqui praticamente já vai funcionar, né? Então, por exemplo. Esse furo aqui, ó. Ele tá um pouquinho fora. Então eu espero essa cola secar. E vou furar esses furinhos. E aí a gente pode usar uma broquinha. A gente pode usar até uma sovela, né? É uma ferramenta que a gente usa que ela faz um brunidor. Ou pode usar um preguinho mesmo, tá gente? Se a gente for com um preguinho aqui e bater ele, a gente consegue fazer esse furinho. Se a gente bater com um preguinho, a gente resolve o problema. Né? Mas aqui não é o nosso furo. Então a gente tem que saber onde que é o nosso furo. Então a gente vai marcar ele. Aí o prego é interessante. Tô usando aqui um martelo de nylon. Eu poderia estar usando um martelo de metal pra não machucar meu martelo. Mas eu tô fazendo muito pouca força. E a madeira é mole, né gente? Então o prego, ele não vai ter resistência aqui. Poderia estar apertando também com o dedo. Pronto. Eu já marquei onde vão ser os nossos furinhos. A gente pode perceber, por exemplo, esse daqui tá bem próximo desse. Esse já tá mais distante. E esse daqui eu não tô vendo. Então provavelmente ele está em cima. Ele tá em cima aqui, ó. Mas tá muito próximo. Então se eu não tivesse colocado esse pedacinho de madeira aqui, eu ia ter problema depois. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Mas eu vou ensinar como faz de um lado e do outro é só seguir a mesma ideia. Sempre prestando atenção qual que é a posição da tarraxa. Tem algumas tarraxas que são diferenciadas. Essa, por exemplo, tem a lira em cima. Então a gente vai colocar a lira pra cima. Se ela ficar pra baixo, né? Que essa aqui é a tarraxa do outro lado. Ela vai passar aqui. A gente não quer isso. Ok? Então a gente já sabe que a posição melhor dela aqui é essa. Lira pra cima. Agora a gente passa a furar isso aqui. Eu vou furar com a dremel. Agora eu vou colocar os parafusinhos. Ok? E é bem simples assim mesmo, tá? Se a tarraxa estiver desmontando, a gente tem que apertar esses outros parafusos aqui também, tá gente? Todo mecanismo tem que estar bem firme. Se por algum acaso ele estiver muito duro, Normalmente eu não aperto o parafuso até o final, tá gente? Essas tarraxas, elas têm um padrão. E é importante ter uma broca fininha, né? A broca tem que ser mais fina Do que o parafuso. Com a broca 1mm aqui, né? Ela já resolve. Se ela for um pouco mais fina, não tem muito problema não. A madeira é mole, né gente? Normalmente os braços, pelo menos aqui no Brasil, são feitos de cedro rosa. Mas mesmo se for feito de mogno, não é uma madeira extremamente dura, né? Então a gente não tem essa dificuldade de fazer o furinho não. Certinho. Aqui a nossa tarraxa já funciona. Se ela estiver dura, a gente pode colocar um pouquinho de óleo aqui na tarraxa mesmo, tá gente? Deixa eu colocar para vocês verem. A gente pode pingar um pouco de óleo. Esse óleo aqui não é óleo de... Trompete não. Não pode ser óleo mineral. É um pouquinho mesmo, tá? Aí já é o suficiente. Se a gente ficar com medo desse óleo que cai na madeira, a gente pode passar um papel aqui também, tá gente? Mas normalmente a gente não faz esse tipo de atrapalhada não. Para acelerar, é interessante, às vezes a gente tem uma máquina, né? Que rode ela aqui. Então eu tenho aqui uma máquina, mas a gente pode fazer isso manualmente também. Isso aqui já fez a nossa tarraxa ficar molinha para rodar, tá vendo? Essa daqui ainda está um pouco dura. E essa ferramenta aqui, ó. Eu coloco até o link na descrição. Ela encaixa na furadeira, mas dá para usar manualmente. Tem umas mais simples, né gente? A minha tarraxa fica molinha. Viu? Então esse tipo de ferramenta eu vou colocar o link aí na descrição, se alguém tiver interesse. E basicamente é isso. Aí a gente faz a mesma coisa do outro lado. Certo? A gente tem que olhar. Às vezes tem outros problemas, tá gente? Não é às vezes só trocar que vai resolver a nossa vida aqui. Às vezes a gente tem que aumentar o tamanho do furo. Às vezes está apertado, entendeu? Então a gente tem sempre que olhar essas coisas todas, né? Ok? Essa broca aqui, essa furação aqui, ó. Normalmente é de 10 milímetros. Mas eu costumo furar com uma broca um pouquinho maior, né? 10,5 ou 11 milímetros. A gente tem que olhar também se não está rachando, né? Então tem uma série de coisinhas. Aqui parece que está rachando. Então por isso que eu não coloquei desse lado. Nós já temos que pensar aqui em outras coisas a se fazer. Tá gente? Mas para trocar é basicamente desse jeito. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like. Se puder, se inscrevam no nosso canal. Também é importante para a gente. E para todo fim, uma saudação do mundo da música e da loteria. Até mais!